Um idoso que estava desaparecido foi encontrado lá em Afogados da Engazeira. E mais detalhes da reportagem você confere agora. O que se sabe é que o idoso saiu de casa com o objetivo de sacar a aposentadoria, mas não chegou ao banco e nem voltou mais para casa. Um sumiço misterioso. Depois de quase três meses de buscas, uma triste notícia. Um corpo havia sido encontrado em uma área de mata, em Afogados da Engazeira, no sertão de Pernambuco. Só nesse cantinho aqui, a carteira estava vinha em cima e a oitava ali jogada. Ao chegar ao local, a família não teve dúvidas. O corpo era de seu Francisco Nunes de Farias. Bem ao lado estava a bengala que o idoso usava. Tinha a bengala, tinha a carteira, tinha o cartão, o cartão estava com ele, senha. Ele tinha todos os hipertensos com ele. Tava o chinelo, tava o boné, ele tava com a camisa, que ele saiu de casa. Ele tava com o short, que saiu de casa. Tudo deu para ver direitinho. O local fica bem distante da casa do idoso. Há cerca de uma hora e meia de caminhada. O meu pai jamais ia para uma localidade daquela. Longe, meu pai tinha tirado um câncer do olho. Meu pai não estava enxergando pelo olho, só enxergava por um. Como o idoso de 85 anos, que usava bengala para ter firmeza nos passos, foi parar naquela região de difícil acesso. Outra pergunta que a família faz. Por que seu Francisco tentou pegar um empréstimo de 20 mil reais pouco antes do sumiço? A gente tá sofrendo, que a gente não sabe o que aconteceu, né? Não sabe ainda realmente o que aconteceu com ele. Mas nós também, a dúvida é pouca do que foi ele foi arrastado pra lá. Na data do desaparecimento, dia 28 de março, seu Francisco saiu bem cedo de casa, antes das três e meia da madrugada. Pelas imagens, é possível ver que ele está de bermuda, camiseta, chapéu e usa a bengala para se apoiar. Ele caminha aparentemente tranquilo, como se soubesse o destino. Uma hora e meia depois, ele é novamente visto. Detalhe, segundo a família, o idoso chegou a passar na frente do banco, mas seguiu em frente. Qual era o destino dele? Será que seu Francisco se encontraria com alguém? O que é mais misterioso é que o dinheiro tá lá no banco. Já caiu o segundo pagamento, o terceiro pagamento, primeira parcela do décimo terceiro e tá lá. Ninguém pegou o cartão, ninguém tentou sacar e continua o mistério. A principal dúvida da família é com relação ao empréstimo de 20 mil reais que ele teria solicitado junto ao banco. A moça falou do banco que não foi aprovado por conta do olho dele, né? Que tava machucado. É o que a esposa dele questionou, né, quando o gerente foi lá. Ele não precisa de 20 mil, não precisa, tudo o tratamento dele é tudo grátis. Ele tá fazendo tratamento em Recife, ele tá aposentado, não precisa fazer empréstimo. Ainda de acordo com os familiares, seu Francisco também teria comprado um celular novo para dar a uma mulher desconhecida. Quem seria essa pessoa? E ele falava em pegar esse celular de volta, né? Que mulher é essa? Vocês não têm contato, vocês não sabem detalhes. Não, não sabemos detalhes nenhum. Nós estamos em sofrimento, a gente não consegue comer direito, dormir direito. Então a gente precisa, a gente necessita de uma resposta correta, o que aconteceu com o nosso pai.